Música Aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 6, na Câmara Municipal de Agudos do Sul, a posse dos nove vereadores jovens, eleitos pelo voto popular no projeto Parlamento Jovem. A votação aconteceu em 15 de maio, entre os alunos do Colégio Rui Barbosa. Esse projeto nasceu num intuito de trazer o jovem, a juventude municipal, para dentro da Câmara. Porque a gente sabe que hoje os jovens às vezes não têm muita voz para falar suas ideias, seus projetos, e eles têm as suas ideias e são muito boas. Então já desde a campanha eleitoral eu queria colocar um projeto para que envolvesse o jovem dentro da Câmara Municipal. E a princípio era o nome até Jovem na Câmara, mas aí através até do Parlamento Universitário que houve na Assembleia, a gente fez uns estudos, nós implantamos então aqui o Parlamento Jovem para trazer essa juventude para dentro da Câmara, trazer suas ideias para que possa ser implantada para o nosso município. Gessé é categórico em afirmar que projetos apresentados pelos vereadores jovens podem sim virar lei na cidade. Temos aí projetos que já protocolaram, porque envolveu o colégio inteiro, isso que é interessante, que o colégio apoiou, a gente teve o apoio do TRE, quero até agradecer aqui a diretora Keila do colégio, toda a equipe de profissionais lá e professores, que abraçaram a causa, foi feito dezenas de projetos que foram protocolados, onde esses alunos agora que foram eleitos pelos próprios alunos, pelos seus colegas, agora vão debater esses projetos, e esses projetos poderão ser adotados por vereadores, e com toda a certeza nós sabemos que tem muitos aqui que tem potencial político para seguir a carreira e fazer o melhor para o nosso Agudos do Sul. Maria Luísa, 15 anos, estudante do segundo ano do ensino médio, com 44 votos, foi a mais votada do pleito. Na noite da posse, ela ainda foi eleita presidente do Parlamento Jovem. Sempre tive interesse na política, sempre foi algo que teve meu interesse, e quando surgiu essa oportunidade foi perfeito, porque eu já gostava, então se encaixou perfeitamente. A noite foi realmente de emoções. Além da posse, o jovem vereador Eduardo Lima chorou ao falar do avô Odair de Lima, que é ex-vereador na cidade de Agudos do Sul. O avô foi vereador da cidade por 12 anos, e para mim ele sempre foi um herói, me criou, inclusive moro com ele até hoje, e para mim, orgulhar ele, ver as lágrimas dele, me choca, só de falar já emociona, né? Enfim, ele é meu orgulho e por mim é tudo por ele, então por isso é emoção mesmo. Eu me espelho muito nele, nas ideias, na forma de pensar, a gente pensa muito igual, e inclusive conversamos sempre sobre o Parlamento, assistimos TV Senado junto, inclusive. O Parlamento Jovem nasceu através de um projeto do presidente IGC Zollner, e de uma parceria entre a Câmara Municipal de Agudos do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral e o Colégio Rui Barbosa, e tem como objetivo envolver os alunos agudos sulenses na política da cidade. Nós iniciamos o projeto, iria ser uma coisa só a Câmara e a Juventude, então nós tivemos essa ideia de juntar junto com o colégio, pegar o colégio estadual, e também o Tribunal Regional Eleitoral para explicar sobre a cidadania, sobre o porquê se deve votar, e trazer principalmente a urna eletrônica, que a maioria dos jovens são menores, então eles nunca votaram. Então eles tiveram a primeira experiência de votação em uma urna eletrônica já nesse Parlamento Jovem, e a gente espera aí que, seguindo os trabalhos dos próximos anos, nós estando ou não aqui, esse trabalho possa prosseguir, porque é muito importante para a nossa geração. O professor Jackson Pereira foi peça importante para cada vereador jovem eleito. Foi ele quem auxiliou os jovens e diz nos projetos que serão apresentados na primeira legislatura. Primeiro a gente conversou com a direção, daí a direção conversou comigo ali do Colégio Rui Barbosa, para que eu pudesse estar acompanhando em sala de aula o desenvolvimento desses projetos, porque ainda os nossos alunos do ensino médio, eles não têm muita noção se o projeto é constitucional ou inconstitucional, então daí eu direcionei e orientei mais essa parte deles ali. Porém, todas as ideias dos projetos que eles virão a discutir aqui no Parlamento Jovem é de autoria dos nossos vereadores jovens que foram eleitos ali no Colégio Rui Barbosa.